Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei A minha vida na vida sem empolgação Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei A minha vida na vida sem empolgação Não vai manter a tradição Vai meu pouco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu pouco tristeza e pé no chão Fiz um estandarte com as minhas mágoas Não sei como destaque a sua falsidade Do nosso dia pra ser do filho meu tamborim Do velho som da minha surda divide meus versos Vai manter a tradição Vai meu pouco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu pouco tristeza e pé no chão Nas platinelas do pandeiro coloquei a surdina Marquei o último ensaio pra qualquer esquina Marquei o último ensaio pra qualquer esquina Marquei o verde e esperança na nossa bandeira Marquei o dia do desfile para a quarta-feira Vai manter a tradição Vai meu pouco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu pouco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu pouco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu pouco tristeza e pé no chão Vai meu pouco tristeza e pé no chão Vai entretenção Marquei o leino